A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Análise Bíblica Eu sou o pastor Rogério Lourenço E nós hoje vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD E hoje nós vamos estudar a lição de número 6 Mas antes de iniciarmos a nossa aula Eu quero rogar a você, pedir a você Que se não é inscrito em nosso canal Inscreva-se, nos ajude aí E também deixando o seu like Assistindo o vídeo até o final Deixando o seu like Porque isso nos ajuda muito na divulgação do canal E também compartilhando este canal nas suas redes sociais E nós vamos estudar logo após a vinheta Nós voltaremos para estudar a lição de número 6 Bom, o título da nossa lição de número 6 É Santificação Comprometidos com a ética do Espírito O textuário da nossa lição está em Hebreus capítulo 12 Versículo 14 que diz Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor A verdade prática diz Santificação é especialidade do Espírito Santo Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva Pois acompanha o crescimento espiritual do crente Nós vamos agora para a leitura bíblica em classe Que nós não vamos realizar aqui Mas você pode realizar aí na sua casa Pausar o vídeo E realizar a leitura que está na primeira epístola de Pedro O capítulo de número 1 Versículo do 13 até o 23 Então você pode realizar a leitura Que isso é muito importante Para você entender a lição Vamos lá Então o que nós vamos estudar Nesta lição de número 6 Nós vamos estudar O que é ser santo O que significa santificação Qual é esse dever do crente Enquanto aqui na terra E também a necessidade da santificação Então basicamente A lição vai tratar dessas duas coisas Desses dois pontos Primeiro O que é a santificação E depois a necessidade De sermos santos De termos uma vida santa Na presença de Deus O primeiro ponto principal aí Diz assim Santificação no Antigo Testamento Santificação no Antigo Testamento A ideia predominante De santificação no Antigo Testamento É a separação de pessoas E de lugares para o serviço sagrado Então santificação Santificação no Verbo Kadash Significa ser posto a parte Então santificação é separar algo Alguém ou um lugar Para o serviço sagrado Para o serviço de Deus Para o serviço que será prestado Unicamente a Deus Então santificação tem Um significado de separação Separação tanto do pecado Quanto do serviço a Deus E unido Unida a santificação Nós temos a palavra consagração Consagração A palavra consagração Significa investidura de funções sagradas Em outras palavras É dedicar-se ao serviço de Deus Então consagração É uma dedicação ao serviço de Deus Pode ser pessoas, coisas ou possessões Ou bens Exemplo Eu separo a minha vida Para o serviço de Deus Automaticamente eu estou me separando do pecado E também estou me consagrando Ao serviço de Deus Exemplo Eu pego o meu carro E oro a Deus E consagro Consagro o meu carro Para a obra de Deus Então ele vai ser usado Para o serviço de Deus A prioridade dele Será fazer a obra de Deus Então isto é consagração E também nós temos Uma palavra ligada A santificação Que é a purificação A purificação É tornar-se limpo Então a palavra purificação Ela também tem relação com a santidade Ela tem relação com a santidade Nós podemos dizer que Deus é puro Ou seja, nele não há pecado Nele não há pecado Então tem uma relação A purificação Apesar de ser duas palavras distintas Santidade e purificação Tem uma relação muito estreita Por quê? Aquele que é santo Ele se purifica Então nós temos essas duas palavras Ligadas à santificação A consagração E a purificação Então nesse primeiro ponto O que nós precisamos ter em mente aqui São essas três palavras Santificação Que quer dizer Colocar a parte Separar-se Do pecado E também Se colocar Se consagrar Ao serviço de Deus E quem se consagra Ao serviço de Deus Ele deve ser puro Ou seja, deve Estar purificado De tudo aquilo Que não agrada A Deus Então essas palavras Estão muito ligadas Esse foi o ponto De número um O ponto principal De número dois Ele tem por título A santificação No novo testamento Então nós vimos a santificação No antigo testamento E agora A santificação No novo testamento Uma coisa que nós precisamos Entender sobre a santificação É que ela é Um atributo Divino Deus é santo Antes de Deus Requerer a santificação De nós Ele é santo Ele pode Ele tem essa autoridade De dizer Ser de santos Como eu sou santo Então a santificação Ela é uma obra Ela é um atributo De Deus E ela é realizada Né Pela Trindade Realizada pela unidade Na trindade Se você Ler aí Os textos Que estão na sua revista Primeiro aos corintios 6 e 11 Primeiro Terça no licença 5 e 23 Segundo Terça no licença 2 e 13 Você vai ver que É A obra Da santificação Ela é operada Pela trindade Né Pela trindade santa Então nós São as três pessoas Atuando Na santificação Se nós Formos ler Na primeira epístola De Pedro Capítulo 1 Versículo de número 2 Nós vamos ver Esta verdade Né Primeiro é Pedro 1 E 2 Diz Eleito segundo A presciência De Deus Pai Em santificação Do Espírito Para obediência Da aspersão Do sangue De Jesus Cristo Graça e paz Vos sejam Multiplicados Então está aí O pai O filho E o Espírito Santo Né Na santificação E a santificação Ela tem pelo menos Três aspectos O primeiro É o posicional Ou seja A pessoa Entrega a vida A Cristo E automaticamente Deus A coloca Em Uma posição De santificação Diante de Deus Ela já está Numa posição De santificação O segundo Aspecto É a santificação Progressiva Né Que é o termo Mais usado Né Pelos teólogos É Eu prefiro Usar É O termo Santificação Operacional Ou Processual Ou seja Ela Está em operação Então A santificação Progressiva Operacional Ela está Em um processo Então a pessoa Pode É Avançar Na santificação E também Pode regredir Por isso que eu não Não uso muito O termo Progressiva Né Porque dá a impressão Que ela é só Progressiva Mas se o crente Não vigiar Ele pode Também Regredir Ele pode Regredir Na santificação Então Ela é Ela tem Esse segundo aspecto E também A A A santificação Final A santificação Final É aquela Em que É No O servo De Deus Vai ser Purificado Santificado Completamente E livre De todo O pecado Tá Isso vai acontecer Na glorificação Do corpo Do arrebatamento Quando os mortos Ressuscitarão Os mortos em Cristo E os que estiverem Vivos serão Transformados Então Haverá essa Santificação Final Então nós temos aqui Três aspectos Santificação Posicional Santificação Operacional E Santificação Final Então Esse segundo ponto A santificação No Novo Testamento Nós vimos aí Primeiro Que a santidade É Um atributo divino Por isso que ele diz Ser de santos Porque eu sou santo Segundo A santidade Ela é Uma obra Da trindade As três pessoas Da trindade Elas se manifestam Na santificação Do crente E nós vimos aí Alguns Alguns aspectos Da natureza Da santificação Que é A Posicional Operacional E final Então esse ponto De número dois Nós aprendemos Sobre isso Agora O último ponto Ponto principal Que é o três Diz A santificação Aplicada Ao crente Então nós vamos agora Ver a aplicação Da santificação Então nós Nós vamos ver aí Que A igreja Ela é Uma comunidade De pessoas salvas É uma família É uma família Então Paulo Ele escreve As suas epístolas No novo testamento Não só Paulo Mas Os outros Que escreveram Suas epístolas Eles escrevem Para fortalecer As igrejas E exortá-las A viver Uma vida santa Uma vida santa Então o ensino De Pedro Ele mostra Que o estilo De vida Dos crentes Revela O caráter De Cristo Então quando um crente Ele anda Na presença De Deus Servindo a Deus Fazendo aquilo Que Agrada A Deus Ele está Refletindo Revelando Ao mundo O caráter De Cristo É por isso Que Pedro Ele escreve Na Na sua Primeira Epístola No capítulo 2 E no versículo 21 Ele diz assim Porque para isto Sois chamados Pois também Cristo padeceu Por nós Deixando-nos O exemplo Para que sigais As suas Pisadas Então aqui Nós temos O exemplo De Cristo Para seguir O exemplo De Cristo Então Os crentes A comunidade De crentes A igreja Ela deve Refletir O caráter De Cristo Ao mundo E para isso Ela precisa Andar Nas pisadas De Cristo Então Nós O crente Ele também Ele é santificado Pela Pela palavra João 17 E 17 Santificado Pelo sangue De Cristo Hebreus 9 Versículo 12 E também Pelo Espírito Espírito Santo Primeira de Pedro Capítulo 1 Versículo 2 Você pode Pausar o vídeo Fazer essas Leituras Que eu citei Porque isso é muito Importante E uma outra coisa Que nós Precisamos entender Aqui É que A santidade Ela é Exigida Por Deus Jesus Diz Deus disse Sede Santos Porque eu sou Santo Então nós temos Uma ordem De Deus Sede Santos E Para encerrar Esta Esta lição Nós temos A ética A ética Cristã Quando falamos De salvação De purificação De consagração Do caráter de Cristo De viver uma vida Cristã Nós falamos Nós falamos De ética Cristã O que é a ética Cristã? É um estudo Sistemático Sobre os princípios E as práticas Do que é certo E errado À luz Das escrituras Então aqui Nós precisamos Fazer uma observação Nós não estamos Falando aqui De ética Secular Estamos falando De ética Cristã Então Aprendemos aí A santificação Aplicada ao crente Então Busque A santificação Ore Pela santificação Haja De maneira A mostrar Que você Quer Ter uma vida Santificada Diante de Deus Que Deus Em Cristo Te abençoe E até a próxima aula E até a próxima aula